Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Skyrim, e hoje eu vou ensinar pra vocês como se pega essa arma única, que é o martelo de Volendruck, que tanto me pediram nos últimos vídeos para eu ensinar. Para pegar não tem mistério, é só você ir ali à esquerda de Riften, num acampamento orc chamado Largasbur, logo que você chegar lá terá um gigante para enfrentar, mas não se preocupe, os orcs já vão dar conta dele, se você quiser ajudar, tudo bem, ok. Talvez tenha um pequeno bug em alguns personagens de vocês, no meu caso eu só consegui jogar com esse, que é meus outros, um mago orc que fica aí, que é o cara que vai te dar a quest e às vezes não tá. E daí meu amigo, só falta rezar. Então ali eu vou matar ele rapidinho, pra falar com o NPC ali que vai nos dar a quest. Subindo aqui, é só falando com ele, ele já vai te dar uma quest que ele precisa de alguns ingredientes para fazer um ritual, porque a aldeia está em decadência, e ele precisar falar com o deus dele. Esses dois itens é um coração de Daedra e gordura de Troll. Ambos dos itens vocês conseguem em Rite. Chegando aqui no mercadão, aqui da cidade, vem aqui na lojinha de alquimia e fale com a moça que atende. Ela terá os ingredientes para vender. Gordura de Troll com certeza ela terá, você pode tanto roubar como comprar. O coração de Daedra não é certo que ela terá, mas aqui mesmo nessa cidade você consegue ele de graça. O coração de Daedra que a gente consegue de graça nessa cidade, fica aqui na base dos Companions, seguindo à direita. Logo entrando aqui, você terá que descer a escada, indo lá perto do quarto do chefe deles. É só seguir à direita aqui, sempre reto, que a primeira vez que você entrar vai ter um coração de Daedra ali. Então é só você se agachar e roubar. Assim você terá os dois itens e é só voltar para lá e ela fará o ritual. Então conversando com ela aqui, nós entregamos os itens e a seguimos até a parte de fazer o grandioso ritual dela para o seu deus Malakafe. Então o próprio deus dirá que a aldeia está em decadência porque o chefe, esse aí mesmo que vocês estão vendo na tela, ele deixou o acampamento, o santuário de Malakafe na conta dos gigantes. E agora a sua missão é ir lá e destruir os gigantes e pegar o martelo dele de volta. É só ativar a sequência no menu que a localização vai ficar marcada. Então é só chegar aqui, matar todos os gigantes. Você também encontrará dois ursos e matar o último gigante que está bem no final da caverna. O chefe, ele pode morrer, não precisa se preocupar em deixar ele vivo, porque no final, na verdade, ele vai te trair e você terá que matar ele de qualquer jeito. Como eu disse, chegando no final aí, você vai encontrar o último gigante sem mais dificuldades, só matar ele e pegar o machado para levar até o ritual de Malakafe. Recolhe alguns itens ali e vá direto. Bom, chegando aí, a Tub já vai falar com você, dizendo o que você fez e tal. Daí Malakafe vai se pronunciar, dizendo que você tem que botar um machado aí nesse pedestal para ele conseguir fazer o ritual e lhe dar uma recompensa. Recompensa é essa aí mesmo, o machado de Vurdrog. Ele começa com 27 de dano. Ele começa com dano fraco, mas você pode usar ferro para aumentar o seu dano, até ficar num dano catastrófico, assim como o meu está. O poder especial desse machado, a habilidade dele é sugar a estamina dos adversários. Então, quando você bate só sem estamina, a estamina vem para o seu machado. Bom, galera, esse foi o vídeo. Um vídeo rápido e bem dinâmico, porque eu sei que não é ruim ver vídeos de mais de 10 minutos assim, que é uma dica tão simples, é só dizer os lugares e mais ou menos o que tem que fazer. Então, tem atenção o mais rápido e claro possível. Espero realmente que tenham gostado do vídeo. No meu canal também vocês vão encontrar agora várias informações sobre The War Z. Vou fazer muitas gameplays também quando eu puder. Não esqueça de assistir a minha Twitch TV. Todas as sextas que lá tem live, com muitos youtubers aí brincando e interagindo. Não esquece do joinha e favorito, principalmente o comentário que ajuda bastante. Espero realmente que tenham gostado. Se inscrevam caso não for inscritos. Eu sou o Metal Gamer e muito obrigado por ter assistido. Valeu! Tchau! 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 Tchau!